Sinceramente mano, nesse mapa ai figura, eu só vou lutear o mapa 1 vei, o 2 em restante eu não vou não, você não me lembra Eu ia atrás de defib, de pipe, bio, quando era RH ou DD, agora esse pé de delivery não faço nem questão 4 lead Só vem molotov Eu só vou poder até as 11 ai, depois vocês podem chamar o dente Ok Ok Yeah, yeah, falta 3 vei 4 Hard Rain, The Parish, Cold String, The Last String, falta 4 Ai a gente pode ir lá abrir inferno de boa A gente pode ir amanhã já Ou depois de amanhã Ou mais tarde ou mais cedo Hard Rain, Hard Rain Hum 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 O começo desse mapa é esse claro Eu acho Mas na IP de caça é fixa então tá de boa A magna aqui não é, mas como a gente tá delivery então automaticamente a gente já é nossa Já é nossa Vamos ver a RNG das granadas que vai vir ai pra quando a gente voltar pro resgate Richard, você continua tentando pegar dual no Special Delivery? Não, não, eu fiquei de magna mesmo por causa do HS que eu dou no Hunter Só por causa do HS, senão eu acho que eu pegava mesmo O que? A gente vai ter que pegar o gás e voltar aqui, eu não vou sair daqui pra vocês O que? A gente vai sair daqui com o gás e ir lá fora A gente vai sair daqui A gente vai sair daqui A gente vai ver onde nós estamos A gente vai ver o gás e voltar ao shore E aquele Spoker E-Booomer que é o time do Survivor lá no terra porra de madame Que caro A gente vai sair daqui com o gás e vai sair daqui com a fã Eu peguei porque Eu peguei a fã porque a gente vai ser ver que a finde de canal Ah, ok. Só que pode, né, Jack? Eu tava mirando em mim, foda-lhe. Eu tinha matado essa diga-lhe. Ele salvou a noite. Ok. Salvou a noite e meia. Isso foi uma surpresa. Nossa, Jack, ele é o outro. Charger! Que burra, ó. Não gostou de comer. Não. Vim, vim. Vim, vim. Está começando a chover. Carger! Nós temos um Charger! Não. Carger! Sim, tu ia acertar o índice sem querer, né? Caralho, esse tiro agora eu vou morrer. Caralho. Eu fiz um tiro nele no corpo. Você quer olhar lá, agora eu vou romper. Nossa. Nossa, o cara tá vindo em cima da casa, velho. Tem dois fios aqui na rua. Tem dois fios aqui na rua. Caralho. 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 Olha, eu dou um tiro na perna do Richie de Coronel. Eu sei que não, né? Eles acham que 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 nós. Caralho, Jack! Caralho. Caralho. Estou vendo aqui as caras no fundo, igual que eu não achava que eles acham. Olha. Não tem nada, né? Está limpo. Está limpo. Nossa, nossa, velho. Uma Scar e uma Scalch. Caralho. 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 A gente segurou ele pela perna, né? Onde deve ser casa aqui que geralmente é uso. Nossa, dois defibers aqui na prateleirando o carro. Peguei um. Peguei um. Ei, T02runter vê, está empolgado. Temos mais no time? Tem mais um na outraてna. Tem AK aqui na frente, hein. AK vai Situation. Vamos esconder aqui. Porque eu fui boomado. não tem nada na frente, mas pode ver ta aqui eu já fiz isso aqui vou deixar pra volta eu acho chat vou ate atanhe vou pegar Lorde vou para fora vou pegar Jack eu c Follow Jack Lê o carro estou com os meses eu vou esperar ele tem problema Nicodão O que é isso? Caramba! Quero botar uma mata na mão! Quero botar uma mata na mão! Hum hum! Eu tô chegando! Eu vi que tu começou a dar uma load ali eu atirei! Eu não vou! Eu não sei como ele aceitou o dano, né? 60% de defesa Você sabe se dentro dessa ultima casa aqui tem um item bom? Não, agora não Nossa eu vi o Hunter spawnar velho, é louco Que é mal ruim entrar nessa casa aqui e as janelas não abrem Oxe, o figurininha atirou, já tá brigando por ti Eu acho que nem foi Ah tá, mas as vezes eles falam automático velho, não era meu Colt, o Alice, o Link e o Alice Os survivals do 2 é da hora por isso Do nada eles, ah esse foi meu, não Esse foi meu Bullshit E só o Alice que tu fala de Kill, cara Eu nunca ouvi o Zush falando, isso foi meu Oh não Me desculpa Nick, mas acho que eu matei sua mãe Ele solta essa matando a Speater Era uma ex-namorada sua, Nick Ele soltou essa dai no Big Watch quando a gente fez Só que a gente não passou nessa era Triste A gente passou, não lembro E o mais engraçado é que tipo É mó aleatório, mano As vezes fica mó tempão sem falar e do nada fala É Isso que deixa mais engraçado Vou pegar Pils Yeah, yeah, yeah Carai, quanta Pils Vamo né Vou deixar essa Bide ai Pegar uma Lobtog É, porque tu sabe como é que é tanque Nossa, isso aqui tá chato As em... as em... as em... as em... as em... As em... as em pagos ficam né, cara Sim, sim Vamos Se tu deixar 2, volta 4 Se deixar 4, volta 8 Vem ser assim sucessivamente Na mesa não, na... na... na caixa que eu digo Sim! Tango! 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 Por favor, nos tem defi bec no squad Tango! 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 Olha o lá pra mim! E aí Nossa E aí 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 Maramba só Ele É maravilhoso. Eu ia ver se tinha fios ali dentro. Não, 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 não. Tem três fios aqui. Estou dando aqui filho. Estão atrás, não dá nem fio. Bom trabalho! Não. Impressivo. Mas tudo bem. Impressivo. Não! Eu pensei bem fácil. Não vou jogar. Nossa, quanto caralho velho! Tem quatro fios aqui. Caralho. Vou tomar essa pilha. Cuidado! Por que é que é um lugar que a gente não volta, eu acho. Cara meu cheiro falou se o sirvano é do Arryn. Todos eles falam para dar as wigs. Tem que ver o encontro. Ele é de Arryn. Não! Uma baia, só. Uma baia. AK, bom. Tá bem que tem munição, né? Ah, vou pegar sua AK, acabando a bala. Bom, garoto, ainda tem algo ruim para mim. Eu estou feliz de morrer Isso foi surpreendente Olha! Ainda bem que eu... né? Eu falei, não vai ter nada O segundo aceitou o segundo Eu desviei do segundo Ah, eu devia ter pegado a piso lá atrás Ah, eu devia ter pegado a piso lá atrás Acho que ele não vai ter pegado Acho que ele não vai ter pegado Essa é minha Um, um, um Um, um, um Um, um, um Um, um Um, um Um, um 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 Num Um 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 Fede Um Ok, eu tenho um coelho aqui, eu preciso de ajuda É, olha que Smoker Ah mano, que Smoker E tem outro subir nas minhas costas Eu vou defibar com certeza, porque tem defib na C Eu não vou arriscar, tem um Smoker subindo Falei do Charger, o maior trouxão caiu lá atrás O Smoker me puxou para aquele Charger ainda Na escada Vai descendo no meio Só observa esses Hunters ai, não fala nada Acho que ele só sobe de dois lados Aqui, e ai na escada Estou na tua direita Não pulou de volta sem vergonha Na cara, não for assim É, Smoker Jockey Olha que ele já estava vendo, ah, danado Já estava vendo Segura Mas eu não vou sair daí não Eu vou ficar aqui até ele vir em mim Ok, ok E ai, todo mundo, me dá um elevador Ok, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Nossa, eu estava esperando de cima De cima não deve, não deve sair de novo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Charter Não veio uma Hunter pra tacar a baila aqui, não sei assim Vamos lá, muito fogo dela Ela está vindo para cá, vamos esperar ela vir um pouco aqui pra gente Vamos matar o Hunter novo Joga a deck Ah, estamos esperando pegar uma Hunter Falta o Hunter O Hunter Há a partir Há a partir Há a partir Há a partir O carro O que era Há a partir Vamos lá Vamos lá Vamos lá É, eu não tinha ganhado nada mesmo, foi na esquerda que ele pegou o Jack, ali que a gente avançou. Foda mano, tem que avançar. É, tu ficou matando os Hunters que ele queria jogar Byron. Você não falou nada porra, eu matou. Ah, tu sabe que ele joga Byron e Hunter, filho. É, foi mal. Acabei, filho. Ah, eu também... Tinha que ter colonhado o Hunter pra jogar. Ele pulou na figura assim que tu foi jogar. Eu vi aquilo dali. Agora você me vê, agora você me vê. Eu fui Byron por Hunter três vezes, velho. Três vezes, eu morri por... Mas a gente atrasou porque tu disse que queria jogar fogo na Witch. É, o Witch era um lugar muito ruim, cara. Eu ia jogar fogo, só que começou a sair e aí tava bom, dá pra ir. Aí eu... Ah, tava lendo, né? Pode ser a primeira da primeira. Sim. Sim. Se o Jack tá com isso na capa... É, 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 é... É isso aí, velho. Será que o directo escuta na tela de loading? Com certeza. Directo. Caralho, que lindo. Quer me aplicar do ultimato? Fica lá? Fica. Sério? Caralho, dá. Eu dropei a AK aí, se quiser. A minha eu sei que tá em cima do cano, que eu não consegui coronhar o Hunter. Então eu vou pegar a minha, então. Eu tava com a Baia também. A Baia eu não sei se fica, mas a arma aqui... Porque eu peguei uma sniper de casa na volta quando eu fiz isso não, pra não realizar. Olha aí a figura, aí eu tô botando com o seu de aqui também. Vamos lá, tá, velho. Eu tô com o seu de vida. Ok. Ok. Nice. E a intenção é só ficar ali. Pronto? Pronto. Ah, o Shotgun foi arranjado. Na hora. Isso é muito chuva. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Olha só. Ele tá maio. Nossa, mano. Ele tá atrás do vocês. Deve ter uma droga de FPS quando eu tô com a né a gente. Ele tá esperando pela frente, que eu fico com a né a gente. Pegue-a-me aaca que tá em cima do Cano. Ela tocou na espécie a arte que eu quero. Acho que não fica nada. Por causa de uma coisa. O senhor está falhando. Não está não. Olha o que está jogando derrota. Estava procurando que nem um idiota. Que droga. Eu não sei se ela caiu, mano. Ah, mas é uma jogada. Mano, já vai estar uma jogada. Não precisa jogar por lança, mano. Muito legal, mano. Não. Você pegou um mago. O último é o nosso lado. A gente espera. Claro. Nossa. Eu não entendi minha arma. Não vou fazer minha arma, meus amigos. Qual arma que você está usando? Estou sério? Estou sério? Estou sério? Eu não entendi minha arma. Quase ele puxou o Jack, ô louco. Estou corrigindo aqui. Ah, eu creio Jack. Tem um militar aqui embaixo. Eu vou pegar porque... Olha, eu vou até em cima. Não, só onde ela conseguiu. Eu vou ter que esperar um pouco. Aqui. Né? Eu vou pegar o Himmel. Aqui está. Olha lá. Olha aqui. Aqui está o Ass. Caraca, ele está vindo. Nossa. Eu entrei na hora. Nossa. Tô Temos um... Olha ele desse, cara Tô com uma testa em Richard Beleza Vai entrar de volta aí por ali Mano, acho que eu vou pegar os pils ali naquele quarto Se quiser eu vou atirar aqui Ah, o Jack vai contigo? Se ele for... Eu vou ficar segurando Beleza Beleza Eu vou pegar os pils também, cara Tá pra espalhar o tank Tô com a obra da minha baia agora Tomei um pulo aqui não Isso deve ser Ah, que o Jack pula, aham Obrigado Oh, matei errado aqui É, pode Tem um tank aí, viu gente? Pera, puta, mano Matar esses motos agora, porra Nossa Que chefe Mano que porra Tem alguém que pode ser Uica ali perdete meu ratei mesmo Ele foi, né ele?! A mirada Não dá pra marble não. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Ele vai durar um pouco. Eu ouvi uma luta. A Arxel, vamos para a direita. Boa trabalho. Algumas ruas de mel que viram para mim. Ele está vindo de lá atrás. Ele está vindo seco. Ele está vindo seco. A gente nem ia matar. Mas ele veio para cá. Ele está vindo. Ele está na minha sorte, na tradução. Caralho. O Smoke destruiu a precisar da minha vida. Verde. Não fui para o bar da casa, viu? Nunca fiz. Estou embora pela primeira vez. Ah, morri. Uh, o Chad errou. O Smoke vai me puxar. Ai meu Deus do céu, bem. Tem o Smoke aqui, olha. Eu matei. Não. Não. Não, não. Isso aí não acontece não. Isso aí erra demais. Ah, a gente está querendo demais. Ah, a gente está querendo demais. Ah, acerta a ulti. Acerta a ulti. Cuidado. Nossa, ainda bem que eu não surto. Eu vou pela garagem aqui fora. Eu vou. Eu vou corrigir aqui pela direita. Está sozinho, filha. Eu vou por segura. Agora você não fala pra ninguém, vai. Meu Deus do céu. Eu estou por segura. Mas deu. Eu me humilumei. Ah, daliu. Você tem que dar a casa, hein. Ah, tá. Ok. Está indo. Não. 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 Então vem. Então vem. Então vem, então vem. Ele foi, eu não falo o meu jogo. e aí para que eu estou em casa safado e aí e ai e aí 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 a que segurar perez details é Você está fazendo o meu sonho, meus amigos. Você é um serioso, cara! Não! Estou perto, cara! O Doc não é muito perto. Eu não tenho a câmera. Estou perto. É escuro que você não enxerga nada. É, é mesmo. É mesmo que você está jogando vendado. A lanterna é só para dizer que existe a lanterna no jogo. Mas você não vê nada. Mano, aquele jogo chamado Left 4 Dead não existe lanterna, hein? Tem. É pequeno, mas tem. Tem. Mano, mas não meia quase nada. Mas tem lanterna. Tem. Achei que tem. E aquela lanterna do Dangermon roubada? Nossa, velho. Isso ali é um farol de caminhão. Não é lanterna, velho. Ele coloca um farol na... Num boneco ali, velho. Tá vendo aqueles holofotes? Pois é, tipo... Achei de volta ao barulho. O que é que nós devemos nos signalar? Você pode usar o signo de tanque de hambúrguer para nos signalá-lo. É valeu essa foto. É por isso que a Wit perto do Budenja direto. Ele usa aquela lanterna gigantesca, velho. A Wit ficou afistada. Porra, mano. Eu tenho uma lófota do meu lado e não quer que eu me chegue aqui. Não sei o que é que é onde é. Eu vou ao militar, melhor ainda. Eu vou ao militar, melhor ainda. Ele vai levar a cá e daí quando eu sei. Ah, voltou com 100 aí sim, velho. Ah, voltou com 100 aí sim, velho. Nice! Ela está indo para ele assim. Esse defi-bake é fixo. Você tem pílulas? Isso me surpreendeu. Não. Tem uma pílula. Tá certo, tem uma aqui. Tem duas aqui. Aqui você vai. Vou. Tem um pílula. Tem lá. A gente só pegou... Qual é a gente que não pegou a outra lá, né? Ok. Ah, lá da... Do final eu peguei um. Tem granada? Não, granada. Era para ter uma pílula aqui na safe, mas... Tem uma pílula. Tem uma pílula. Tem uma pílula. Tem uma pílula aqui. Preciso de ajuda. Os boomers para não dar atrás. Ah, é duas pílulas. Tem uma pílula ali. Ó, tem uns cinco pílulas no total. Ah, que nada. Segura. Estou atacando no primeiro tanque, viu? O fogo, viu? Estou atacando no segundo tanque, tá? Vai, olha. Não sei se você não atacou na da redire. O quê? Estou atacando no segundo tanque. Tá. Já pensou, Rigid? Vem a pedra acerta o fogo. Ah, tem uma... Uma cruz ali, ó. Explorando. Como é que é, Don? Já pensou uma pedra acerta o tri ofado aqui? Certo? Aí, eu clipo e falo, galera, estou desinstalando o Left. Ah, não. é o 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